e fala galera beleza também pra mais um vídeo do canal e nesse vídeo de hoje vamos estar trazendo pra vocês mais um vídeo comparativo de smartphone que foi o pedido do teus vai estar prestando print pra vocês na tela beleza então bora iniciar nosso vídeo aqui ele pediu pra gente comparar o multilase ms 50 g versus o galaxy j2 prime beleza vamos iniciar aqui falando de rede bom temos rede 3g multilase ms 50g e rede 4g no j2 prime processador de 1.3 ghz quad core para o multilase ms 50g e um processador de 1.4 ghz quad core para o j2 prime versão do android temos o 8.1 na sua edição gold né edição mais leve o multilase o android 6.0 para o j2 prime tela no armadilamento interno tem uns 8 gigas aqui para o ms 50g e 16 gigas para o j2 prime tela de 5.5 para o multilase e uma tela de 5 polegadas para o j2 prime filmagem full hd a 30 fps para o multilase e filmagem hd a 30 fps para o j2 prime aqui no início temos 7 pontos e meio para o multilase e 7 pontos e meio para o j2 bora aqui a parte 2 do vídeo bom falando da proteção de tela não temos o gorilla glass na tela do aparelho da multilase e nem o gorilla glass na tela do aparelho da samsung câmera frontal de ambos é de 5 megapixels e a traseira de ambos é de 8 megapixels tela temos um painel lcd de 480 por 960 com 214 ppi para o multilase e ms 50g uma tela pls tft de 540 por 960 com 220 ppi para o j2 prime já a questão de bateria temos 2200 mAh para o multilase e 2600 mAh para o j2 prime suporte armazenamento via cartão micro sd de 64 gigas para o multilase e 256 gigas para o j2 prime ambos aparelhos são dual chip não temos suporte tv digital no multilase e uma tv hd que no j2 prime temos 8 pontos para o multilase e 9 pontos e meio para o j2 prime bora aqui parte 3 do vídeo falar do hardware e poder de processamento bom o chipset presente aqui no multilase é o midiatek mt6580 m chipset presente no j2 prime é o midiatek mt6737t cpu temos a velocidade de 1.3 gHz com 4 núcleos rodando o cortex a7 aqui no multilase já no j2 temos 4 núcleos rodando a 1.4 gHz na arquitetura da cortex a53 gpu temos a mali 400 mp1 para o multilase e ms 50g contra a mali t720 mp2 do j2 prime temos 1 gb de memória ram para o multilase e ms 50g e 1.4 gb na verdade 1.5 gb acabei errando para o j2 prime então temos aqui 4 pontos para o multilase ms 50g e 6 pontos para o galaxy j2 prime beleza vamos aqui para a parte 4 do vídeo falar dos preços bom pesquisando na internet que deu para a gente achar o multilase para uma faixa de 349 reais e já o j2 prime em uma média de 369 reais beleza então temos aqui dois pontos para o multilase ms 50g por estar um pouco mais barato e um ponto para o j2 prime por estar um pouco mais caro beleza então bora aqui parte 5 do vídeo falar da pontuação final dizer para vocês quem foi o vencedor do vídeo moral temos aqui 7,5 mais 8 mais 4 mais 2 totalizando em 21.5 aqui para o multilase 7,5 mais 9 mais 6 mais 1 totalizando em 24 pontos aqui para o j2 prime então é isso aí teus quem foi vencedor do vídeo de hoje foi o j2 prime é isso aí se você gostou desse vídeo não se esqueça de se inscrever no canal deixar o joinha comentar e compartilhar beleza é isso aí e fiquem com deus e até o próximo vídeo fui